Boa noite, Pucu. Com essa indefinição do Bahia, se vai cair ou não, vejo que o planejamento para 2024 está comprometido, pois esse elenco já mostrou que não é de confiança. O que você acha, por favor, comente, por favor, abraço, desculpa. Mas vamos lá. Ó, a questão de planejamento, eu acho que não vem muito de mudança, a gente não vai ver. Saindo dez, chegando quinze. Saindo quinze, chegando oito. Saindo oito, chegando oito. Acho que a gente não vai ver isso. A forma que foi feito, inclusive, foram feitos os contratos, contratos longos. A ideia é ter uma espinha dorsal, a ideia é ter um time base. Então, assim, eu acho que inicialmente a diretoria, talvez o técnico, inicialmente entenda que um time base, já está formado para dar a sequência na temporada, né? O Marcos Felipe, que... Alguém me lembra aí, o MG, se conseguiu uma matéria, alguma coisa de cabeça, não lembro, que eu acho que fica no Bahia, né? Jogou o jogo de volta, vai jogar o jogo de volta. Acho que o Marcos Felipe foi adquirido, não lembro o exato. Foi adquirido, foi adquirido. Fica no Bahia. Você tem Gilberto com contrato, você tem o Azaga que tem contrato, Canu foi adquirido e tem o Vitor Hugo que veio, entre aspas... Entre aspas não, que veio em definitivo, eu ia falar entre aspas de graça, mas não foi. Mas veio em definitivo. Camilo Cândido é empréstimo e o Bahia provavelmente vai tentar a aquisição. Vai tentar manter o Cândido por aqui. Aí no meio, Acevedo, eu acho que é outro que é empréstimo também, né? Acho que é outro que é empréstimo também. Obrigado, Vitor. Empréstimo de um ano. Acevedo empréstimo, acho que talvez também tente ou renovar ou até mesmo a aquisição do jogador. É um jogador do grupo, então é uma, teoricamente, uma negociação mais fácil. Tassiano veio em definitivo, você tem Caulinho em definitivo. Baseado nisso. Resende tem contrato, é do clube. À frente, Biel veio em definitivo, Ademir veio em definitivo, Everaldo em definitivo. Então, assim, possa ser que no final do ano Everaldo diga, ó, gente, vou procurar um rumo, não tem o clima e tal, não sei o quê. Ou que ele mesmo diga assim, não, 2024 vai ser diferente, eu vou treinar melhor a pré-temporada e tal, e vou estar daquele jeito, não sei o quê. Mas tem que buscar um 9. Isso aí não tem nem dúvida. Eu acho que é a maior irresponsabilidade da gestão do Bahia na temporada de 2023. É entender que Mingote e Everaldo seriam o suficiente. Eu acho que isso aí não tem nem o que discutir com relação ao 9. E aí, pegando outros jogadores, Matheus Bahia tem contrato, Rian em processo de renovação, e deve renovar o seu contrato até o final de 2025. Ou seja, o Bahia já está pensando em Rian no ano que vem, né? Seja para um projeto de campeonato baiano, seja para um projeto de um time de transição que... Deixa eu ver aqui o campeonato brasileiro de aspirantes, se ainda está acontecendo, porque eu nunca mais vi. Depois que dados se picou e o Bahia botou um ano de Claudinho Prats, eu não vi mais ter brasileiro de aspirantes. Então, deixa eu ver aqui. Teve em 2022. Teve em 2022. Começando a primeira fase no mês 8. Estamos no mês 9, chegando no mês 10. Até agora nada, então a gente não sabe ainda se terá ou não, né? Foi a primeira fase. Grupos com quatro times, a última edição. Grupos com quatro times na primeira fase. Quartas de final, semifinal e... Final. Acabou o campeonato no dia 23 de setembro. E iniciou o campeonato no dia... Eu falei 11 de agosto, mas não. Deixa eu voltar aqui. Iniciou a primeira rodada no dia 30 do 6. Ou seja, 30 do 6, 30 do 7, 30 do 8. Jogando aí para 30 do 9. Quase... Foi 27, 23, né? Mas quase tendo quase 3... Quase tendo quase 3... 3 meses de competição. A gente está no mês 9, acabando já o mês 9. Até agora a CBF não falou nada. Não tem aqui no site. Acredito, então, que tenha encerrado esse projeto de... Tem encerrado esse projeto de... De campeonato brasileiro de aspirantes, né? Meu querido... Meu querido Ricardo mandou aqui. Pouco, recebo o Pix aí. Vou abrir aqui para dar uma olhada, viu? Mas é isso. Eu acho que... Do que tem aí... Quem está por empréstimo e que tinha para ser adquirido, já foi. Acho que só a questão mais de Acevedo e Cândido, que são estrangeiros. Eu acho que o Bahia deve buscar algum tipo de negócio ou renovação com esses atletas. Fora isso, tudo de quem tem contrato. Só aqueles que teoricamente não aprovou mesmo é que devem seguir rumo. Um exemplo, talvez um Diego Rosa. Eu acho que Mugni, se eu não estiver enganado, acaba o contrato. Bate em retirada. Eu acho que esses sim vão pensar em algo. Eu acho que esses sim vão ver com um contrato de um ou dois anos. Não lembro o exato agora. Mas vão bater em retirada. Provavelmente aqui, ó. Vamos lá. MG mandou para mim aqui o seguinte. Chaves, 18 milhões. Gilberto, 15 milhões. Chaves volta ano que vem. Cauli, 13,800. Esse aí valia até os 18 de Chaves. Rafael Ratão, 13,300. Ademi, 13 milhões. Diego Rosa, 12,800. Vitor Hugo, 11,700, segundo a imprensa turca. Biel, 8,5. Iago, 10,5. Iago, 8 fixos e mais dois de bônus. Eu soube que Iago foram 6 milhões fixos para mais esses dois de bônus. Eu soube assim com relação a Iago. Marcos Vitor, 13,9 milhões. Tassiano, 1,5 milhão. Cicinho, 1,4 milhão. Juba, custo zero. Everaldo, valores desconhecidos. Everaldo, se não tiver ganhado, estava sem clube. Recidiu lá e veio teoricamente de graça. Leo Cittadini, valores desconhecidos. Leo Cittadini veio por empréstimo também, não? Por empréstimo, eu acho. Eu acho. Não lembro. Caio Roque, valores desconhecidos. Caio Roque pertence ao Manchester City. Está aqui por empréstimo. Nome no bid, tudo ok. Mas eu acho que não joga esse ano mesmo, estando tudo ok. Porque veio para recuperar mesmo de lesão. E Marcos Felipe, opção de compra de 2,7. Que foi ativada a opção de compra. E o Canu, opção de compra de 10 milhões. Que também foi feita a opção de compra. Os sem custos ou valores desconhecidos. Gustavo. Que Gustavo? Quem é Gustavo? Lembra aí, chat. Quem é Gustavo? 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 Quem é Gustavo, pelo amor de Deus? Gustavo. De valor desconhecido. David Duarte, 500 mil com opção de compra. ACV do custo zero, sem informação sobre... Sobre o quê? Sobre a opção de compra, né? Talvez. E pronto. Né? E pronto. E foi isso aí. Ah, Raul Gustavo. Raul Gustavo. Valeu, Júnior. A galera tá lembrando aqui. Valeu, Alex. Raul Gustavo. É, com isso aí. De valores, de como vai ser, né? E tal. Vê na opção. Adriel, gente. É empréstimo com opção de compra. O goleiro do Grêmio, inclusive, recebeu proposta. Eu recebi ligação do Rio Grande do Sul, perguntando se o Adriel já tinha jogado. Como tava a situação de Adriel e tal. Porque eu acho que o Grêmio já pensa em não negociá-lo no ano que vem. Por conta da saída provável que tá virando, né? Então vamos ver como é que vai ser também essa situação do Adriel. Tem bola rolando, né? Tem bola rolando nesse momento. Fluminense e Inter pela Copa Libertadores. E tem gol de Keno, irmão. Gol de São Caetano na Libertadores. Keno abre o marcador com John Kennedy dando passe. É jogo de ida. O jogo de volta será em Porto Alegre. Aos 16 minutos de jogo agora. E aos 10, Keno fez Fluminense 1x0 no Maracanã. Eu acho que a gente vai ter escolhido. É a parte imaginação do SBitos da Phician. É ótimo que a gente vai ter escolhido como Alex.